Eu ordeno a retirada de mim De todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas E tudo o que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual Se há algum inimigo revelado ou não querendo me atingir Que seja iluminado neste momento se tornando meu amigo Porque na minha vida só há lugar para amigos Abençoe, abençoe, abençoe Coisas maravilhosas chegam a minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade Eu conquisto os meus objetivos com facilidade Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia Comigo e com todo o universo Agradeço por tudo que sou e tudo que tenho Sei que o poder da consciência é ilimitado E que a consciência una está comigo em todos os lugares Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução Escolho agora meu progresso físico, mental, emocional e espiritual E agradeço por meu estado de bem-aventurança Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência Que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla Supero qualquer tipo de obstáculo Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria As opiniões dos outros são muletas Quem tem pernas fortes como eu não precisa de muletas Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz Eu sou saudável Meus músculos são fortes Minha pele é firme, suave e viçosa Cheia de jovialidade Minhas células se renovam normal e ordenadamente Assim como meus hormônios Meu organismo funciona harmonicamente E eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Minha vida e meus negócios sempre prosperam Todo dinheiro que eu preciso Vem a mim facilmente A partir de fontes infinitas do bem O dinheiro sempre flui pra mim Em avalanche e abundância Pois a riqueza me pertence E faz parte a todo instante da minha vida Meus amigos me abrem portas oportunas E vantajosas ao meu crescimento Que sempre contagia e espalha prosperidade E otimismo com todos que convivo Obtenho sempre alegria no contato com todos A riqueza está aqui O mundo da consciência una é aqui E já é perfeito Obrigado, obrigado, obrigado A minha vida é do tamanho dos meus sonhos Solução, solução, solução Sou perfeito, sou saudável em corpo e consciência Alegre e forte, tenho amor e muita sorte Sou feliz, inteligente, vivo positivamente Tenho paz, sou um sucesso Tenho tudo o que peço Acredito firmemente no poder da minha mente Eu sou Eu posso Eu consigo Eu realizo Amor e luz pra vocês